Gente, se eu disser a vocês que eu já tô na 4ª Cerveja, pra mim é um recorde, viu? Hoje eu tô ficando bebinho. Ah, final do ano, último dia do ano, vamos beber também. Vou cachaçar, olha, cachaçar, meu Deus, que vergonha. Já conheci um monte de seguidor ali, tá de boa, vamos curtir. Último dia, cacete, tomei banho de mar. Último dia do ano já, cara, ixi, ano que vem vai ser melhor. Fender, ei, tá bebendo também, hein? Tô, tô com moderação. Eu sei. Tá uma vibe boa, tá uma vibe massa, graças a Deus. Nome do Senhor, que a sua também seja boa hoje. Entendeu? Véi, oi. Eu sou muito otário, esse negócio de minha vida, pô. Eu fico alegrinho com 3 cervejitas. Fico alegrinha, fico mijando toda hora. Vou mijar. Bianca Nicole. Diferente das iguais. Tá na felicidade do Cranca ali, que você seguiu. Ei, quantos seguidores, hein? Gente, Carlinho toma. Ganhei mais de 200 mil seguidores. É o novo espaço. É tomando, olha, tomando cerveja na taça. Carlinho toma duas cervejas, só fica vendo bicho. Eu tô chapadinho. Porto do chapadíssimo. Maravilhoso, né? Tá quase indo pra um milhão e meio de pessoas, viu? Amigo, eu agradeço por tudo, viu? Ainda tão dizendo que eu bavo seu ovo. Quem bava seu, você é o marido. Deixa eu babar. Deixa eu babar. Meu ovo é um ovão, deve destruir. Vai filmando, vai filmando. Vai filmando. Eita pro meio. Eita pro meio. Eita, não sei de quem é essa família. Agora é minha. Mas sei, ó. Minha homofóbica. Gente, a babá do Miguel, ela é viciada em Coca-Cola. Viciada mesmo, assim. Aí ele fica dizendo que ela se levanta de madrugada pra tomar as Coca-Colas todas, viu? Ei. Eita, que som gostoso foi. Passada. Eita. Meu Deus, olha quantas borbulinhas tá fazendo lá dentro. Passada, é mesmo? Dei uma cheiradinha, como que ele quer... Eita, que delícia. Você quer essa Coca? Quero. Pega aí, vou pegar um copo. Calma, você tá nervosa, tá nervosa. Calma. Tá muito nervosa, peraí. Olha. Olha. Ei, ó. Olha pra cá. Ei, olha como espuma. Espera. Ei, essa fez mais espuma do que a que era daquele dia. Ei, pega a nervosa. Ei, calma, pega aí. Ei, ei. Meu Deus. Ei, olha. Passada. Gute, gute. Ah, ah! 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 Eita. Belícia. Maravilha. Fez... Na boca. Veio. Meu Deus. Hum. Vou internar, viu? Eita. Não me amo mais do que a você. Ei, ei. Sabe? Agora é doidiça, agora é doidiça. Eita. Ele se senta na brucelose, olha. A gatinha manhosa, Tami. Quero passo de dançarino, de balé, de banda, de forró. Rasga. 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 Tô achando loucura, tô achando loucura, tô achando loucura. Tô achando o sete de setembro. Eu quero passão, eu quero passão. Pega aí, cansou a gente, cansou a gente. Cansou o público. Cansou. Cansou. Não, não consegui lhe entregar. Não consegui lhe entregar, pode sair. Galerinha, tão só girando. Beijo aí. Eita. Eita, poupa, poupa. Eita, caca. Eita, poupa, poupa. Tô colocado. Tô colocado. Acabou. Fica mais uma, vai, vai. Vai, vai, vai. Poupa, poupa. Eu o tempo, abre. Abra a janela. Eita, eu sou o pau.